Olá pessoal, o Alex aqui da Demais Imóveis, Demais Imóveis, a sua imobiliária aqui em Itaim, litoral sul de São Paulo. Pessoal, casa lote inteiro, casa lá do praia, Balneário São Jorge. Você fala aí pessoal, muita gente não vai conhecer. O mais conhecido aqui, Balneário Gaivota, famoso riozinho Coca-Cola. Para vocês terem ideia, essa casa aqui pessoal, em linha reta, mil metros você está no mar e mil metros você está na prainha ali, que é o riozinho Coca-Cola, que eu vou deixar vídeo de drone para vocês terem uma ideia aí. Casa lá do praia, como falei, mil metros do mar, 500 metros do comércio do Balneário Gaivota. Terreno inteiro, padrão dos terrenos aqui pessoal, descrição, área construída, tamanho do terreno, área construída, vou deixar tudo na descrição. E vai ter um negócio legal também pessoal, que eu medi, já fiz a medição aqui da área, eu vou tentar colocar nas imagens aí, o tamanho dessa área, da sala, dos dormitórios, tudo bonitinho aí, tá bom pessoal? Vamos lá. Frente, muito bonita, muro, tudo muro da casa. Cheguei aqui ó, fui ligar a energia aqui, já disparou o alarme, não consegui desativar, tive que desligar a energia aqui pessoal, mas casa já com cerca elétrica e alarme. Casa está vazia, é da família muito antiga, era dos pais, depois passou para os filhos e agora pessoal, chegou a hora de passar para frente, achar um outro compradores aí para que sejam felizes, como eles foram felizes aqui também pessoal, viu? Você vê que era de pai, família e foi ficando, né? O filho cresceu, tomou outros caminhos, então chegou a hora de vender. A proprietária fala, Alex, deixa eu cortar grama, amanhã o rapaz vai aí, ele vai cortar grama, ele cuida tanto nessa parte da frente como lá no fundo. Fala, não, pode ficar sossegado que os nossos compradores entendem isso daí. E é uma casa pessoal, oportunidade, preço bom, localização boa, casa boa, vai vender pessoal. E se duvidar vai vender esse fim de semana, que eu vou, estou pegando o vídeo hoje, hoje é quinta-feira, vou ver se eu consigo já editar hoje, subir o vídeo aí para o YouTube, para fim de semana a gente já tem um cliente para vir ver esse imóvel já, tá? Então de repente você vem fim de semana aqui, já está tudo aparadinho, tudo bonitinho aqui pessoal, olha que legal, bacana mesmo, muro tudo da casa, com telhas com bieira, cerca elétrica, laje, telhado, portão para automóvel, garagem aqui, tudo fechadinho, bonitinho, coberto, precisa de uma, uma bela de uma vape aqui, uma lavada, mas está bem conservado. E ali pessoal, ó, portão social que eu já vou mostrar. E olha que gostou essa parte da frente aqui gente, ó, muito bacana mesmo, tá? O muro também da direita, bem alto também, aqui ó, portão social, se você quiser fechar, quiser passar só um portão, você pode fazer também pessoal, ó, tudo com chave, tudo funcionando, tudo perfeito. Sabesco pessoal, é o padrão novo, faz para o lado de fora, eletro pessoal, é o padrão antigo, mas está bem conservado, dá para o rapaz fazer pelo furo ali, não tem necessidade de você entrar, o rapaz entrar aqui dentro do imóvel para fazer a medição. Outra coisa interessante desse imóvel pessoal, legal, casa construída no meio, ó, estou de frente para a casa, corredor da esquerda, olha que legal, ó, vou virar aqui agora, e lá tem a garagem também, dá para você colocar cinco automóveis, seis automóveis sossegados, pode colocar aqui, pode fazer a piscina aqui, pode fazer a piscina nos fundos, legal pessoal, deixa eu dar a volta na casa aqui, depois fica mais fácil, já mostro tudo por dentro, ó, com grade, ela é alta, a casa é alta do nível da rua também, ó, porta, olha que portão conservado bonito, uma grade, aqui pessoal, é da lavanderia e um banheiro que tem aqui também que eu vou mostrar, aqui ó, da ducha, falta colocar o chuveiro aqui da ducha, não tem segredo, e aqui que eu falei pessoal, tá vendo ó, Alex, deixa eu cortar grama, não, pode ficar sossegado, que isso aqui é de menos, olha que coisa gostosa aqui atrás pessoal, boa, ó, e bem ó, e olha como está batendo a ventilação, tá vendo ó, deixa eu passar aqui ó, tudo sequinho, planinho, vou aqui ó, termina aqui o muro deles também aqui, e aqui pessoal, estou na parte de trás do imóvel, olha que legal ó, bem bonito mesmo, ali tem um só, ali é os dois dormitórios, vou mostrar por dentro, e você tem tudo isso aqui ó, é, a piscina tem que ser feita aqui né gente, ó, faz a piscina aqui, a área gourmet aqui, e deixa tudo na frente para o automóvel, olha que gostoso ó, deixa eu ver que hora que é agora, 10 horas, olha o solzão como pega bem aqui, e a ventilação também, porque o mar está nessa posição aqui ó, tá, então vamos lá pessoal, ó, tudo sequinho, se quiser fazer a piscina, quiser plantar, deixa como jardim né gente, ó, olha, dei a volta no imóvel, bem legal né, e olha que sossego gente, paz, tranquilidade, sossego, bom, nem olha e volta, ó, a garagem aqui ó, você, 1, 2, 3, 4 automóveis fora que você pode colocar lá, e cai daqui atrás também né, ela é alta, tá vendo, ó, o tamanho da altura, a altura dela ó, tudo com madeiramento, telha romana, ó, aqui é do banheiro, madeira grade, aqui é a sala muito grandona também que eu vou mostrar, e vamos dar a volta gente ó, então eu dei a volta aqui, saímos aqui novamente, só para vocês terem ideia, então a ventilação ela pega de todos os lados gente, isso é legal viu, aí você tem essa parte aqui ó, ó, mil metros do mar pessoal, não falha, mil metros, você já está no mar, ó, laje, aqui ó, ela fez um, diferente né, um vitrozão por dentro, bem grande, que eu vou mostrar, e aqui colocou madeira, olha que bonito ó, gancho para rede, aí gostou, você colocou uma redinha aqui ó, sentou aqui pessoal, a brisa está entrando, tem muito verde aqui ainda, bem bacana, bem tranquilo, tranquilo, bem tranquilo, bem sossegado né, olha o vento correndo aqui ó, muito bom, pessoal, o que que vai ter, fazer esse imóvel, que pode ver que o piso é antigo, é um piso antigo, por se tornar uma casa, é uma casa antiga, só que detalhe, vamos entrar aqui ó, vamos entrar aqui ó, aqui tem uma tela, porta de madeira, daquela madeira boa, forte, com chave tetra, tudo funcionando, vai dar, olha o tamanho dessa sala pessoal, está um pouco escuro, que eu não consegui, se eu ligar a energia, vai disparar o alarme, e olha que legal pessoal, não tem, faz tempo, e está fechado hein gente, não tem cheiro de mofo, não tem umidade, choveu bastante, você vê que o mato cresceu rápido, e olha que interessante ó, uma sala que faz um L ó, vou ter todas as medidas tá pessoal, vou ver se eu consigo, que nem chegou aqui, eu vou deixar as medidas, tanto dessa parte aqui, como essa parte aqui, que faz um L ó, laje, tudo sequinho, dois pontos de energia, três pontos de energia tem aqui ó, tem aqui, tem ali o ventilador de teto, e olha o tamanho do vitro, para vocês terem uma ideia, como é grande a sala, tá, então eu vou tentar, deixar as medidas certinhas aqui, o piso pessoal, é tudo mesmo o piso, a casa todinha, o que aconteceu pessoal, que aqui é normal na praia, é o sol, é arenoso né, aquela, eu não entendo muito bem disso daí, ele cedeu, tá vendo pessoal ó, se você vir aqui, na hora que você entrar na sala aqui ó, você vai sentir uma diferença, que ela deu aquela, ficou um pouco oval, então merece pessoal, trocar todo o piso, por ser um piso antigo, e dar uma nova cara no imóvel também né, só que o imóvel pessoal, tem preço, tem qualidade, tem estrutura, e tem preço tá, vale a pena o investimento, tá, você vê que é tudo mesmo o piso, então, é isso daí que eu queria falar, o preço tá muito bom, e vale a pena, ó, aqui a gente tem a cozinha, junto com a sala aqui né, ó, tudo de imagem, tá vendo, pode ver que os azulejos é antigo também, mas tá tudo bem conservado, coisa boa né, vitrô de madeira, com grade, que eu mostrei por fora lá, aqui a gente tem uma pia, tá vendo ó, tem a porta aqui ó, que é da lavanderia, e aqui pessoal, que tá lá de fora, que é o portão de madeira, com a grade, e aqui você tem a lavanderia, tá, e junto com a lavanderia aqui, pessoal, tem esse banheiro aqui ó, vai tá um pouco escuro, que você vai ter que usar, colocar a máquina de lavar aqui, é um banheiro mais, caso o outro banheiro tá ocupado, você vai ter que usar aqui né, então vamos lá, cozinha, lavanderia e o banheiro, valeu lembrar pessoal, que o tamanho do terreno, e a área construída, eu vou deixar aqui na descrição, o tamanho da cozinha, da lavanderia, vou ver se consigo deixar, quando eu tiver, em cada cômodo, pra vocês terem uma ideia aí ó, banheirão, bem grande também, bacana, ó, não tem o box, merece, laje, ó, mas bem conservado, você vê que a louça antiga, é de primeira qualidade né, você tem esse pedacinho aqui também, que eu esqueci de marcar, você pode colocar um quadro, um espelho né, legal, e aqui pessoal ó, o primeiro dormitório, são dois dormitórios tá gente, primeiro dormitório, aqui também o chão fez aquela, deu aquele, aquela cedida, pode ver ali né, mas conversa com o profissional aí pessoal, é trocar o piso, é dar uma alinhada aí, fica coisa de primeira também tá, então você tem aqui ó, o primeiro dormitório, ali ó, ela aproveitou, esse espaço que era alvenaria ó, colocou um acabamento, se quiser colocar a porta, você pode colocar, e aqui é legal pessoal ó, a parte do fundo aqui ó, olha que gostoso ó, olha o silêncio gente ó, só os passarinhos cantando aqui ó, ó, muito bonito né, muito gostoso mesmo né gente, e a localização pessoal, 500 metros do começo do balneário vai e volta, mil metros aqui do Rio Copacola, da praia, segundo dormitório pessoal, é tudo a mesma medida, esse dormitório e o outro, é a mesma medida que eu vou deixar tá, e ali também ó, o mesmo sisteminha, ventilador de teto, tem o guarda-roupa ali, que houve na linha, e aqui também, você tem, essa passagem aqui por, pela janela aqui por fora, tá pessoal? vídeo do comércio do Gaivota, eu tenho, é, vídeo da praia também do Rio Coca-Cola, eu vou deixar pra vocês também, pra vocês terem uma ideia, pessoal, corre, mercadoria boa, terreiro inteiro, bem localizado, lugar bom, e o preço vocês vão amar, vocês vão gostar mesmo, preço de oportunidade tá, provavelmente pessoal, é casa único dono, você vê que era dos pais, dos pais, os pais passou para os filhos né, bastante canarinho, vem aqui pessoal, que legal, canarinho no muro, e aqui em cima também, olha que bonitinho, tô atrapalhando eles aqui, tá bom pessoal, você que gostou, agindo uma visita, dá um joinha, compartilhe, comente, e o mais interessante pessoal, compre, que imóvel você não perde, tá guardado dinheiro, tá um belo investimento aí, muito gostoso, gostoso né, bacana, tá bom pessoal, fica com a imagem aí, do comércio do balneário, aí volta, e com as imagens aí, também de drone, tá bom pessoal, obrigado, e até o próximo vídeo, e aí, e aí, e aí 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 e Legenda Adriana Zanotto